Louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bom dia, uma ótima quarta-feira pra você, chegamos no meio de semana, graças a Deus de novo, né, isso é muito bom e Deus te abençoe nesse dia, abençoe a sua quarta-feira e que assim você possa viver os mistérios de Deus e os desígnios de Deus também. Bom, vamos pra palavra de Deus? Hoje, Marcos, capítulo quatorze, versículos vinte, desculpe, Marcos, capítulo sete, versículos quatorze a vinte e três. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, escutai todos e compreendei, O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse, será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse, o que sai do homem, isto é, o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devacidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha só, meu amado, minha amada, ontem nós ouvíamos o evangelho quando Jesus falava a respeito, ele deixava muito claro a respeito do mandamento, do cumprimento do mandamento ou do descumprimento do mandamento da lei de Deus. Quando alguns fariseus observavam que seus discípulos estavam alimentando, comendo com as mãos puras. Então, a resposta mais clara vem hoje, quando Jesus chamou para perto de si a multidão, aquele povo que estava ali reunido, e então disse assim, escutai todos e compreendei. O que torna o homem impuro não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Olha como Jesus foi sábio nessa colocação, como ele foi prudente nessa colocação. Diante daquela crítica sofrida pelos seus discípulos de não lavarem as mãos antes da refeição, Jesus declara, todo alimento é puro. O grande problema não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai de dentro do coração. Aquilo que nós carregamos, ou aquilo que está dentro do nosso coração, esse é o grande problema. Esse é o grande problema. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Não é o fato de tocar no leproso, como nós vimos Jesus fazer isso, de fazer refeição com cobradores de impostos, com pecadores, como criticaram Jesus. Não é esse o fato, ou aquele fato de deixar de lavar as mãos, que torna alguém impuro. Nada que venha de fora tem a capacidade de pôr uma pessoa em estado de impureza. Mas eu lembro, não estou desfazendo aqui ou dizendo que ninguém não deve cuidar da sua higiene pessoal, lavar as mãos, nós estamos aí num tempo de pandemia, né? Mas não é isso que vai tornar o homem impuro ou trazer a impureza, mas o que sai do dentro do seu coração? E é do coração humano, distante de Deus. Esse nosso coração tantas vezes tão distante de Deus. Terrível isso. Cultivarmos dentro do nosso coração aqueles aspectos dito por Jesus, né? O que torna o homem impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, calúnia, orgulho, falta de juízo, inveja. E vai citando uma série de coisas, né? Uma série de situações. Assim, não será pela execução de ritos de purificação também, né? Entendidos de forma escrupulosa, né? Que também vai nos purificar. Não. É a ação da conversão. Converter-se a Deus. Podemos ter essas faltas, podemos ter esses pecados, podemos cultivar isso dentro do nosso coração. Até podemos ter, mas não devemos. Mas se os temos, nós devemos buscar a conversão sincera do nosso coração. Limpar completamente essas coisas todas. Não é, não, eu tô impuro, eu vou ali lavar minhas mãos e tô bonitinho. Eu vou ali, lavo meu cabelo, penteio meu cabelo, passo uma maquiagem no meu rosto e tô puro, pronto. Não é assim, né? Quem beira se fosse assim, seria muito fácil. Porque Jesus quer convidar também hoje a mim e a você e a nos convertermos de verdade. Que o próprio Deus te abençoe e te ajude nesse processo de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.